Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é mais um dia de bastidores do CBLOL, sétima semana começando Eu já estou indo para o estúdio, hoje tem bolão, hoje tem entrevista Vamos ver quem cai, quem sobe, então tem muita coisa legal, partiu! Vamos lá então fazer o Bola dos Gaster! Com quem eu vou começar? Com o Chaep, que está fazendo a nebulação E você é o comentador E eu sou o comentador Vamos lá Shepera, vamos começar? Pro Game contra T1, primeiro jogo de hoje, importante para T1 principalmente Manda bala 2x0 Pro Game 2x0 Pro Game CNB contra Cade 2x0 T1 O cara tem que mandar uma graça, né? Pro Game contra T1 2x0 Pro Game CNB Cade Eu estava nebulizando, meu irmão 2x0 Cade 2x0 Cade Não, 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 2x1 Cade 2x1 Cade Melon Volta, volta, volta Não, 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 não 2x0 Cade Volta, volta 2x1 2x1, vai ficar 2x1 Empate, empate Não, 2x1 2x0 Pro Game e 2x0 Cade 2x0 Pro Game e 2x0 Cade Pro Game contra T1 Pro Game, 2x0 Cade Pro Game, 2x0 Cade Cade Quanto? 2x0 Cade 2x0 Cade Mas é a mesma Cade que ganhou essa bola Pô, deixa eu fazer a aposta dele, depois vocês discutem Os caras são chatos, os caras não querem deixar você falar Vem ver o que tá gordo aqui Vem ver o que tá gordo aqui Vem ver também, tá pequenininho Vem ver o que a equipe da CNB Para de falar, eu tô gravando Vai Skit, vamo lá, Pro Game e continua 2x0 Pro Game e 2x0 Cade 2x0 Pro Game e 2x0 Cade Toboco Eu vou botar 2x1 Cade 2x0 Pro Game e 2x0 Cade Cara, eu vou dar a mesma 2x0 Pro Game e 2x0 Cade Acho que não lembro postar outro resultado hoje Mesmo que o GSTV tá falando que a Cade trola e tudo mais 2x0 Pro Game e 2x0 Cade são minhas apostas E é isso, partiu Vamo lá galera, falar um pouquinho com o Joko aqui após essa derrota Que triste Que eu já vi você falando aí pros canais que foi decepcionante Muito Muito decepcionante Toda derrota é decepcionante É, concordo Mas essa foi com D maiúsculo Quero falar com a gente de draft Eu critiquei o seu draft Qual deles? O primeiro é o primeiro O primeiro, o primeiro, você tem razão Não gostei do esvio Tem razão Não gostei, pra mim uma Caitlyn ali Aquilo foi banido depois Vários também Não sei se ficassem antes Mas eu não posso te falar o que é pra escalada Mas tinha uns piques melhores pra lá Tristana Eu não posso falar, mas tinha Mas não era melhor, me explica Eu quero que você me explique esse draft Então, eu vou tentar te explicar Sem entregar Tá bom Vou te mostrar a paçoca e não vou entregar Tá bom Que pro que a gente queria fazer no jogo A gente não podia esperar muito Do EZ Não assim, o EZ ele chega no Power Spike mais cedo Sim A gente esperou que fosse acontecer no jogo Mas Não aconteceu Por mérito deles e por desmérito nosso Não, aconteceu Tá bom Mas tá certo Tudo certo Pura e simplesmente por composição e por draft Isso, foi o que eu tenho que analisar ali, lógico Sim, mas tinha Só que assim O draft ele importa sim Mas o jeito que você quer jogar também importa Claro Então pro jeito que a gente queria jogar O EZ encaixava Porque a gente fez no ano de semana, etc, etc Mas Não rolou Não rolou Tá E com certeza de forma teórica E me diz uma coisa Como é que você tá vendo a Pro Game chegando pra essa escalada Porque você deve ficar na Jogar o último jogo, né? Quarto contra o quinto ali Não sei ainda quem vocês vão enfrentar Se vai ser em TZ ou CRIB Mas como é que você acha que chega o nível da Pro Game? É preocupante? Não é? Como é que você vê a Pro Game chegando pra uma escalada? Na realidade Eu acho que isso acontecer aqui agora Apesar de ser horrível Foi bom Foi bom também Porque não é uma condição na escalada Então a gente tem uma semana pra remoer a derrota Então tem um ponto positivo Olhar pelo lado positivo é isso Mas o ponto negativo é que obviamente O que a gente tá fazendo não tá dando certo Como a gente fez coisas que estavam dando certo no começo do split Do ano A gente não tá fazendo coisas que estão dando certo agora E sempre é difícil você saber olhar pra dentro Sim É muito mais fácil olhar as coisas de fora do que pra dentro Então assim como a T1 fez Que olhou pra dentro e veio muito melhor pra essa semana A gente tem que olhar pra dentro e vir muito melhor pra escalada Beleza, valeu então, Dioco Obrigado, boa sorte na escalada Valeu, vai Pra não precisar se pegar hoje Valeu, galera Esse foi o Diogo conversando um pouquinho com a gente aqui O iPhone X aí É bom, mano Que bosta Essa porra aqui em cima Você não acha bom? Você já assiste anime? Você já assiste anime? Não, eu assisto anime na televisão no caso Tá, e se você quiser assistir no celular? Eu não assisto Eu sou cego, eu assisto na televisão mesmo Tá, e você vai fazer uma viagem Não tem nada pra fazer, você quer assistir anime Eu assisto meu notebook Lenovo Y Ah, desculpa Eu vou fazer mais entrevista Porque é patrocínio Compre Lenovo Tô aceitando Quem? Tá aceitando Lenovo? Ele tá aceitando Vamos falar um pouquinho desse jogo, dessa série Primeiramente, parabéns pela vitória Valeu Jogou muito bem de Vitor Gostei do seu jogo de Vitor Deu uma trolladinha ali no top, mas tá de boa Azir eu não gostei muito Mas, Vitor, eu gostei Posso falar, sou sincero com você Fui top damage de Azir Foi, foi não É, minha obrigação Tô cheio de seu saco Não, mas eu não joguei muito bem mesmo não Vamos falar um pouco dessa série Como é que foi a preparação Vocês vieram com um jogador novo Uma mudança que me surpreendeu muito Porque, pô, vocês venceram a primeira série O primeiro jogo E aí mudaram colocando um cara que a gente não tinha muita informação Colocando o Vert que tava um tempo sem jogar Mas, como é que foi esse processo de decisão E essa preparação de vocês Pra essa série contra o Programme? Foi durante essa semana A gente basicamente treinou a semana inteira Com a segunda Com o time da segunda O PRB e o Vert Com o PRB e o Vert A gente jogou com eles praticamente a semana inteira Então, a gente viu que o time tava dando uma fluida E aí, na hora de mandar a escalação A gente esqueceu de implementar os dois Ah, tá Já ia começar o primeiro jogo com eles Ia começar com eles Mas, assim Todas as pessoas são substituíveis E, claro O Latia não é ruim Você jogou muito bem no primeiro jogo E o Furlan, pô Também pra mim ele é um dos melhores Então, independente disso acontecer ou não Eu ainda fiquei com a cabeça fria Falei, pô A gente Essa que é a nossa line up principal A gente treinou com essa Independente se a gente vai falar inglês ou não Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ganhar Porque a gente tava numa semana assim Por mais que a gente não tava ganhando os treinos A gente tava evoluindo muito como um time Então, eu acredito que, independente desses erros Do que aconteceu A gente A gente tinha um plano de jogo bom A gente tinha uma composição forte E a gente estudou bem o meta E a gente não abaixou a cabeça por causa disso Eu me diz uma coisa Analisando sem coração Filiamente, gameplay Red contra a PEN Você acha que a Red tá muito na frente? Não tá? Eu vejo a Red como favorita Como você vê esse confronto aí? Que vai salvar a vida de vocês ou não? Sinceramente, eu também vejo a Red Não muito na frente Mas talvez um pouquinho na frente da PEN Porque eles ainda tem aquele pequeno problema com comunicação Eles ainda tem dois coreanos que Eles não comunicam com o time Eles são algo mais simples Se a Red Se a PEN vier com um jogo que Precisa de detalhes pra você falar Talvez eles percam Então, eu acredito muito que Se a Red fizer o que eles sempre estão fazendo Durante todo o split Vai ser moleza pra eles Mas a PEN pode surpreender Beleza, valeu Brucer Boa sorte amanhã É nóis Torcendo aí pro time da Red É nóis Valeu Respirando por ajuda de aparelhos Tá bom, mas tá respirando Isso que importa Valeu galera, esse foi o Brucer conversando com a gente É isso galera A CNB estompou Venceu de 2 a 0 o time da Cade Acabou de acabar E nós temos a escalada definida CNB vai ficar em quarto Pro game em quinto É o primeiro jogo da escalada CNB Cade em terceiro Em segundo Red e Kabum Disputando essa primeira vaga amanhã Eu vou lá entrevistar então os jogadores Tanto de CNB Quanto de Cade Pra saber o que que houve Tô bonito Tô bonito Tô bonito Tô bonito como sempre Essa galera fala um pouco com o Turtle Primeiramente parabéns pela vitória Muito obrigado Agora pela escalada Quarto lugar Famosa Famosa escalada Todo mundo queria Mas antes da gente falar sobre isso Quero saber como tá sendo o realizamento você Ian É por lado? É por estratégia? Como é que vocês estão decidindo isso? A gente não pode falar totalmente né Porque senão os times vão começar a descobrir Ninguém assiste Ninguém vai estudar né Então a gente meio que tem umas estratégias assim De sabe como cada um joga E como cada um se encontra melhor no jogo E tem uma coisa que eu assisti os jogos também Eu consigo ter muita coisa pra falar depois do jogo A mesma coisa o Yamp A gente é muito amigo nisso É uma coisa que eu não tinha antigamente na outra NTZ A gente não trocava tanta informação E aqui na CNB a gente troca muito E isso é uma coisa muito importante Eu nunca tinha visto ser reserva dessa maneira A gente trabalha pro time Não trabalha tipo pro individual A gente melhora o individual do outro Isso é muito bom A gente ficou de ponta A noite a gente ficou discutindo um milhão de paths Um milhão de rotas Tipo ah contra a revolta A gente pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui Ah se ele me invadir pode fazer isso aqui, isso aqui Isso é muito legal Muito importante Tipo ter duas pessoas que você sabe que são muito boas E conversar sobre isso Você vê o ponto do outro Você acaba cedendo o seu lado Pra aceitar o do outro Tipo isso é muito bom Tá sendo muito eficiente pra gente Então eu digo isso Sobre revezar a role e tudo mais E agora vocês vão enfrentar a Pro Gaming na escalada Primeiro, vocês sabiam que vocês precisavam vencer de 33 minutos e 30 segundos? Eu sabia Quando acabou o jogo a gente xingou o Hakeem Porque ele perdeu o primeiro bar O Hakeem era um outro ataque Era soltar um outro ataque Aí ele ficou rindo A gente também deu risada Se for pra ser quarto lugar pra subir a gente vai fazer Então é isso E como é que vocês estão esperando nessa série contra a Pro Gaming? Porque a Pro Gaming Vocês vão pegar uma Pro Gaming meio balançando Que não vem jogando bem Não vem demonstrando Como é que você vê as chances da CNB contra a Pro Gaming? Ah, eu acho que a gente vai se preparar da mesma maneira Porque por mais que eles estão numa má fase Ou estão meio que cambaleando A gente não pode chegar lá Eles estão meio ruimzinhos Vamos lá fazer qualquer coisa e ganhar A gente tem que se preparar ao máximo Tipo esperar o melhor deles Estudar bem eles Quais foram os melhores jogos deles E pegar como... Como um padrão Como se eles fossem jogar o melhor Exatamente E com isso a gente vai estudar eles E preparar da mesma maneira que a gente preparou contra a Cade Contra os times anteriores Que a gente tá fazendo isso Tá sendo muito bom Beleza, valeu o Turtle A gente vai de Hakeem de onde você trolou Não parece nem um pouco Nem um pouco Valeu Turtle Parabéns e boa sorte desse calado Valeu galera Esse foi o Turtle Revolta, tudo bom? É isso aí galera, valeu Não, tô brincando Revoltinha, vamos falar um pouco dessa série Vamos Primeiro eu quero saber Você tava com o tempo na cabeça ali Sabiam que se passassem 33 minutos o outro jogo Vocês podiam perder que vocês iam ser terceiros Cara, eu não tinha ideia Não? Não, eu descobri porque Alguns jornalistas me falou No meio de uma entrevista Tipo assim, eu não tinha ideia do que aconteceu Tanto é que O Raquinho quando veio falar comigo depois do jogo Ele me abraçou e falou Você tirou o nosso terceiro lugar Fiquei, como assim? Tirei esse terceiro lugar Aquele roubo de barão Se eles pegam podia acabar o jogo Foi bonito Você é o maior roubador de barões Na história do Cebelo Graças a Deus Alguma coisa tem que ser Vamos falar sobre a Cade em si Vamos Você tava vendo você falando aqui Eu já falei também nas outras semanas Quando eu entrevisto vocês É um time de muitos extremos É um time que quando ganha estompa Quando perde é estompado É dominado Como é que você acha Que vocês tem que resolver isso Pra uma escalada Onde é uma melhor de 5 E não tem mais chance pra errar Cara, eu não sei Porque quando você olha Com o nosso histórico Com 5 jogadores A gente sempre teve campanhas Relativamente Não muito boas A gente ficou em segundo Terceiro No Cebelo E no playoff a gente cresce Por algum motivo E esse Cebelo não foi diferente Sabe? Semana contra Red A gente tava muito mal Semana contra Pro Game A gente tava muito mal A semana a gente tava muito mal Então foram Eu sinto que quando Nossa preparação não é boa E mesmo a gente fazendo Uma preparação boa A gente não consegue jogar bem Então tipo, pra mim Não tem sentido algum A gente tá assim A gente tá tentando descobrir O porquê que a gente tá gestado E vocês vão poder enfrentar Ou o CNB ou o Pro Game Sim Tem um favorito nessa série Vindo dos resultados recentes E quem vocês acham Que seria mais tranquilo De enfrentar aí Por questão de estilo de jogo Contra vocês? Cara, eu não tenho ideia Assim, estilo de jogo Eu acho que depende muito Eu acho que no momento O meta é muito vasto, né? Então eu acho que Estilo de jogo de time É muito variante Não sei se faz sentido Tá Então eu não tenho Alguém que eu prefiro Jogar contra Mas pra essa série Eu acho que depende muito Do dia dos dois Acho que a CNB Tem uma crescente muito boa Muito bonita De se ver isso Sim Eu tenho muitos amigos lá Como eu tenho muitos amigos No Pro Gaming Então eu acho que vai ser Uma série muito difícil Para os dois times CNB e Pro Gaming Os dois times Tem um match muito bom Um contra o outro Beleza, é isso Então valeu Revolta Boa sorte aí na escalada E é nóis Valeu Isso aí galera, esse foi o Revolta Conversando com a gente E é isso